A gente agradece a Ipanema por estar ensaiando aqui no estúdio sem pagar No estúdio ao vivo? Que nada, meu Sem pagar pro James ali depois Na Ipanema sem japonês Com o Dréfião, vamos lá Vou ter meu pai e minha mãe Eu entrei antes, vamos tocar de novo que eu errei essa hora de entrar Eu entrei no Arlen errado Vou ter meu pai e minha mãe Agora saiu Agora saiu Não, eu tenho que descrever a letra Odei meu pai e minha mãe Vou tocar a música das padarias Quem pediu tio me dá um pouco Não aguento mais tocar isso aí Desde os anos 90, fazendo essa merda Não aguento mais essa merda Mas é fudento, é fudento A vaga boa Ai pau, que cinu 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 Me dá um pedacinho de pano com Godô Ai, Godô Ai, Godô Me dá um pano Me dá um pano Me dá um pano Ai, me dá um pedacinho de pano Me dá um pano Ai, ai, ai Rock and roll Ai, que porra Vida ao pão 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 Ai, dá um Fabinhozinho, faz um Fabinho, um Fabinho, um Fabinho Ai, vamos filmando Vamos ir ser peixinha Vamos ir ser peixinha Tchau, 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 adeus, nunca mais Boa noite, boa noite Valeu a Ipanema Valeu Zambiase Tchau Valeu Gugu Um abraço pro Sul Boa noite Berlim Um abraço pro Sérgio Abraão Valeu, valeu Valeu, valeu, vai embora Acabou Acabou Vai dormir, porra Amanhã você tem que acordar Sem vida amanhã Tem que trabalhar de taxista amanhã, ou merda? Trabalhar com a tua pista amanhã? Eu sou taxista Eu sou um merda taxista Fica até as duas horas da manhã Você tem que ir no Facebook o dia inteiro Ah, rapaz Ah Vai, vai acessar o Orkut Ah, vai se fuder Valeu, galera do Orkut Valeu, galera desse aqui Vamos, vamos se fuder Vou tomar no cu Vai se fuder Tá todo mundo cansado Nem sei pra quem ficou até essa hora Não tem que tomar Acaba essa porra aí Tem toda aquela cerveja pra tomar Vamos parar de falar palavrão Vai tomar Vai tomar no meu cubo O cara quer limpar o estúdio Vai tomar no meu cubo Obrigado Sucesso total